O cargueiro já não faz falta, os pescadores apiados já não precisam de exportar o pesco-pesco. Senhor Secretário, é o homem de muitas estratégias. É um plano estratégico para a banana, para o maracujá, para a anona, para as cebolas, entre outros. No entanto, o que se vê é que esses planos estratégicos só dificultam a vida dos pequenos agricultores. Senhor Secretário, com esta estratégia de condicionar a pesca lúdica, fica à prova que tudo o que é pequeno é para acabar. Sua Excelência até se incomoda com o desgraçado que muitas vezes não tem de comer e que pega na cana de pesca, que passa horas no quais há procura de uma refeição para ele e a família. A estratégia de sua Excelência é dificultar a vida aos pequeninhos. A estratégia de sua Excelência é a estratégia dos interesses da Coupesca. Mas nem todos se podem se caixar das suas estratégias. Há beneficiados e que o diga um advogado e se acompanhar de partido que recebe um balúrdio por serviços prestados à GESBA. A estratégia não é para todos. A estratégia, neste caso, é que se pague bem. Não todos se perdem. Há uns que ganham. Tal como diz o Sr. Deputado Gualberto, não há almoços grátis. Tchau. Tchau. Tchau.